O Nubank tá com uma base aí de 60 milhões de clientes e já bateu a meta do ano em menos de um mês, atingindo um milhão de clientes de Bitcoin. Os clientes podem comprar as suas criptomoedas, mas em contrapartida não podem sacar as suas moedas. E a pergunta que não quer calar é... Será que vale a pena comprar Bitcoin com o Nubank? Economizar muito! É cá, money! Tá aqui embaixo! Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o Nubank conseguiu em apenas 3 semanas alcançar a marca de 1 milhão de clientes que negociam Bitcoin e outras criptomoedas. Com uma base de 60 milhões, o Banco Digital se mostrou animado com o grande impulso que os usuários de seu serviço deram à divisão chamada de NuCripto. Em conversas no passado recente, o CEO do Banco Digital declarou que confia nas criptomoedas como uma tecnologia financeira inovadora. E quando anunciou o suporte às criptomoedas, por exemplo, Nubank também confirmou que compraria Bitcoin como reserva de valor, indicando que confia na moeda digital. A opção de compra de Bitcoin e demais criptomoedas feita pelo Nubank, contudo, não permite que os clientes saquem as moedas que ficam sob custódia da própria instituição em parceria com a Paxos. Executivos do Nubank se mostram surpresos com a rápida adoção de seus clientes no cripto e a nova divisão de criptomoedas do Banco Digital que está disponível no próprio aplicativo. Em nota, Thomas Fortes, o líder da área cripto do Nubank, declarou que essa conquista mostra que o banco está no caminho certo para atender a essa demanda de seus clientes. Como as negociações foram anunciadas no fim de junho, alcançar a marca de 1 milhão de clientes em 3 semanas se mostrou de grande impacto. De acordo com o Banco Digital, a proposta é democratizar o acesso às criptomoedas, colocando essas na rotina diária de clientes. As compras de Bitcoin, por exemplo, podem ser feitas a partir de 1 real. Para Fortes, a solução do Nubank tem como proposta de valor a eliminação da complexidade, visto que as criptomoedas ainda são um tema nebuloso para muitas pessoas. E bom pessoal, primeiramente que se você não pode sacar as suas criptomoedas, elas não são suas e você está apenas exposto a criptomoedas. Eu acho a iniciativa até boa, mas nós sabemos que não é o ideal. O ideal é comprar e enviar para a sua carteira, e é isso que ensinamos aqui no canal Dinheiro praticamente todos os dias. Mas essa é a forma que o banco achou de lucrar com as criptomoedas, e para quem nunca viu criptomoedas, nunca ouviu falar, é uma forma diferente de ficar exposto. Só que o que muitos não entenderam é que corre o risco do Bitcoin nem estar lá. E daí a importância de poder sacar os seus ativos para a sua carteira, ao invés de deixar o seu dinheiro custodiado por terceiros, o que foge completamente do sentido que o Bitcoin tem. Também não tem sentido você assistir esse vídeo sem deixar o seu like, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!